Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião Oi, quem quiser aprender é só vou prestar atenção Morena, chega pra cá, vem junto ao meu coração Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião Eu já dancei, balancei, já me goçando e cheirei Mas o baião tem o quê que as outras danças não tem Oi, quem quiser é só dizer, pois eu com satisfação Com toda satisfação vou cantar dançando o baião Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião Oi, quem quiser aprender é só vou prestar atenção Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião Oi, quem quiser aprender é só vou prestar atenção Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião Oi, quem quiser aprender é só vou prestar atenção Morena, chega pra cá, vem junto ao meu coração Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião Eskipaio, eskipaio, eskipaio Esquipaio! Skipaio, 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 Skipaio